Fala meus parça, rapaziada, vamos pra mais um jogo aí do nosso campeonato de Play 1 Hoje o jogo da volta do Didi e do Paulinho Lembrando que o Didi ganhou o primeiro jogo de 1 a 0 e jogando fora de casa Então no nosso campeonato tem aquele gol qualificado, né? Então hoje o Paulinho vai ter que fazer dois gols aí pra ganhar e classificar pra final O maior Paulinho disse que já tomou o Danone dele, disse que tá bem reforçado aí pra esse jogo, papai E eu perdi aí o primeiro jogo pro Mini, né? Acabei não passando um gelógio nos dedos aí, passando um gelógio nos braços, né pai? Mas agora vamos treinar aí pro segundo jogo aí pra gente chegar forte, né? Fazendo o que o professor pediu aí pra se Deus quiser a gente conquistar a vitória e sair com três pontos, né? Mas agora vamos lá pro jogo do Didi e do Paulinho valendo a classificação pra grande final E não esquece, papai, se inscreve aqui no canal, deixa muito like aí pra honrar a passada Tamo junto, é nóis! Paulinho, agora eu jogo em casa, hein pai? Agora eu jogo em casa, então eu já tô... Não sinto pressão, não sinto pressão Produção, cê tá ligado? Aqui eu fiz um gol fora de casa, então o Paulinho tem que ganhar no mínimo de 2 a 0 Mas não sinto pressão, vai não... 1 a 0 é o pênalti Vou meter só 3 a 0, então Não vai, então Aqui, ó E... Agora eu jogo em casa, então eu fiz fora de casa já cartinho, imagina em casa Ah, Paulinho me respeita Agora vai o Maradona jogar agora Um cara chorinho, Paulinho, um cara chorinho Pra cima deles, pra cima deles Vou começar deitando já, começar deitando Pra cima deles, a gente, pra cima deles Opa, opa, aí, ó Aí, ó Aí, ó Acima deles não tem a dó, não tem a dó Aí, ó Começar deitando já Aí, ó Ah, eu tô acostumado com o Paulinho que ele é apavorado, ele só dá um balão pra frente Não é balão, esse é jogo tático Aham, eu tô vendo, ó Nossa, mas tem um jogador meu que é apavorado, acho que nunca jogou mal na vida O problema é a pecinha atrás do controle Então toma, então, agora, então, meu guri Aham Olha, ó, então toma, então Toma o quê? Olha, ó Toma o quê? Toma, então O que que é isso? O que que é isso? Corning kick Corning kick Jutei em gol, né, meu choro? Então busca agora, então, de que tem Corning kick Então vai, vai Não quero saber de chorar dele Vai, Corning kick Aí, ó, rapaz O que que é isso, meu moleiro? Saiu chutando tudo, rapaz É agora, é agora É agora, é agora O Soneca Entre-ataque, fulminante Ah, então tá, então Tá jogando sozinho, certo? Aí, ó O bom é o problema que a bola cai no pé dele e ele chuta Pode estar lá no, lá na área dele Cai no pé e ele tá chutando Olha, opa O que que foi pra lá, meu chute? Olha, ó É agora, hein É agora, é agora, é agora, é agora, hein Olha lá, olha lá Uh Ah, tem goleiro, né, Bruxo? Tá jogando sozinho Uh O negócio, um caprichado e risado Caprichado e risado Sentiu a pressão, né? Sentiu a pressão, né? Pra cima, pra cima, pra cima Ó Pra cima, pra cima Ó, ali, ó Olha lá, tá lá Uh Pra cima, grisado Pra cima, grisado Olha, olha Olha, olha Olha aquele soneca, lá Não, quem que é quebrou? Olha lá, olha lá Olha lá, olha lá Ali, ó Uh Vou estar te escapando, rapaz Calma que o... Tá tudo controlado o joguinho, meu Aham, tô vendo Calma que o jogo tá controlado, fera Ali De pé em pé Então agora Contra-ataque culminante agora, ó Olha, ó Nossa, aquele ali Deus me livre Uma soneca Olha, aquele joguinho É muito apavorado O palinho Tadinha apavorado Apavorado Gostar Gostar Tô vendo que vai dar uma zero E vou ganhar nos pênaltis, né? Aí, ó Ficou Um E aí, professor? E agora, então? Aqui, ó Mas não passa uma bola Aí, ó Ali, ó Pedido, professor Pedido, tá teu zagueiro de metade Ó, ó, ó Lá, tá lá Ai, certo Sim Baita guapa isso aí É agora, hein É agora, hein Valeu Nossa Aí, agora eu te escapando Na 120 por hora Nossa, passou E agora, meu guri E agora, meu guri Foi o boi com a quarta, então Aí, ó Aí tem zaga, rapaz Aí, ali, então Ó a soneca lá Ó, ó Ó, ó Aí, ó Ó, ó Aqui que eu toquei, né, Paulinho? Olha, ó Cruzes Nossa, sei Cruzes o quê? Cruzes credo Tem 50 a laranja E nem a azulzinha Desgracido Ó, acabou o primeiro tempo É que quando o jogo é bom O jogo é um pegadinho Emocionante É Emocionante Chutei 5 a gol E o Paulinho não Ah, tinha pra ir mais chute E agora, então Agora Agora tu vai ver Então, agora Ó, Paulinho Sem pressão, né, Paulinho? Sem pressão Sem pressão, né? Olha, ó Como é tão bom? Sim, Paulinho Sim Aham Tá bem, Paulinho Tá bem, isso Muito bem, muito bem Calma, garotinha Não tá morto quem peleia Desvia uma ovelha No meio de 150 cachorros E agora, então Nossa senhora Agora, ó Mais um de trivão Nossa, não Aprender, professor Cara, nem de vidro Se vai ver que é tu mesmo Vou fazer um gol daqui, Paulinho Só pra te seguir Sem pantura nem Desligar Vou fazer um gol daqui Ah, vai que nosso Pai Quase, hein Foi quase, hein Ah, quase Olha, olha o Paul Que apavorado Opa 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 Parece que tem zaga Parece que tem zaga Toma, então, zaga Toma o quê? Nossa, Paulinho Não, vou ter que fazer um gol Não vou me classificar no 0x0 Vou fazer um gol aqui Tá louco? Nossa, passou a bola Aí, ó Aí, ó Agora o bicho pegou Agora o bicho pegou, hein Nossa Foi velhinha Foi bem Aqui, ó Aí, correu lá Puxou É agora, hein É agora Nossa, eu vi que ia bater lá Mas eu pulei com o meu guapo Nossa É agora Nossa Nossa, quem perder Foi um homem desse Meu Deus do céu Ai, ai Sacanagem Se não fizer nenhum gol Nesse homem Nossa, ó Escapou Ali, então Ó Ali o quê? Ali o quê? O quê? Puxa Por quê? Tá aqui, esse delay aí Não sei que o Paulinho comemora Se o seu chute tiver feio, rapaz Boca aberta, aquele pangaré Então agora, então Contra-ataque, fulminante Então pega, meu Pega, então pega É agora, é agora Nossa, nossa Meu dedo É agora E, ó Uh, se passa daquele ali E agora, então E agora? Como aquele boca aberta lá Não sei Aquele zagueiro Não é raiz Aquele zagueiro É Nutella Só pode É agora, hein, Paulinho É agora, ó É agora Sem choro Sem choro Ó Ó, ó Ó Um pênalti Pênalti Kik E era vermelho, hein Simeone Ó o Simeone Pênalti Kik, rapaz Ó, isso aí Penalidade máxima Olha ali, ó Brabo Tinha limpado todos Então, ó Nem encostou Ó Pegou, então Busca, então Nossa, na gaveta Olha assim, meu goleiro É Rene É É em campo Ah, é em campo Aqui, é em casa É, meu goleiro Engoliu uma alabanca Olha lá Engoliu uma alabanca, meu goleiro Ó, ó Vou girar a câmera Pra ficar bonito, ó Ó Opa, errei Nossa, lá Meu Deus Engoliu uma alabanca, lá Ó Ah, não deu Não deu Mas vai golaço, Paulinho Golaço Na gaveta Pênalti na gaveta, rapaz É, gaveta É, armário Você entra pra ter gaveta Olha agora, então Ó Ó Ó Ó Ah, Paulinho Ó Ó Que boca aberta Que ele viu, né Ó E agora, hein Ó Mais um Mais um Mais um Opa Opa Tá jogando Abusadão, tá abusadão, né 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 Abusadão, rapaz Vai lá, ó Aí, ó Mas é boa Mas é ruim aquele batistuto ali O que que ele falou Pra ele jogar na bola Ó Ó Ó Uh, Paulinho Ó, Paulinho Tô te dando chance, hein Nossa Mano Olha O Barro ainda Te deu na lateral, né De graça Não é que eu perco O homem desse Olha aí, olha aí, ó Olha aí, Paulinho Contra-ataque fulminante Olha que lá Sem noção Ó, lá, lá Foi Vem Vem, vem Opa Opa Uuu Dá uma segurada, né, papai Não tá jogando sozinho Olha aí, então Toma agora, então Toma, isso aí É meu time não, teu Olha aí, ó Opa Aí, agora Agora Toma Toma Acabou Acabou Classificado Duas vitórias Uma vitória magra Mas olha ali Nove chutes, Paulinho Teu goleiro foi fuzilado Como o juiz também Eu nunca vi coisa igual Tá triste, tá triste Não, mas desculpa, né Bem, vem Próximo Não sei se é o mini Não sei se é o boleiro Mas o seu goleiro Tá pronto aqui Vamos pra sempre Ganho de mim Vai ser campeão Eu acho Não, eu tô na final, né Eu não tô na final Mas do meio é do melhor Assim, vem do melhor Ai, você vai lá E aí Não sei Não sei Não sei Não sei Então Não sei Não sei